Olá, pessoal! Mais um concurso da Petrobras na área, ano 2023, segundo semestre. Vamos fazer a análise do edital, porque são muitas vagas e uma excelente oportunidade de emprego. Vem comigo! Em primeiro lugar, preciso dizer que a banca examinadora é a Sebrasp, e todos os cargos são de nível médio, para técnico, júnior. E as provas serão compostas de 100 questões, 40 questões de conhecimento básico, matemática e língua portuguesa, e 60 questões de conhecimento específico, conhecimento da área de eletrotécnica. E as questões serão objetivas, onde você terá que marcar C para afirmativa certa e E para afirmativa errada. É uma metodologia onde uma resposta errada anula uma questão certa. Então, a maior dica que eu posso dar nesse vídeo é não chute. Se você tem dúvida, deixe em branco. Receberá zero naquela questão. Mas se você chutar e errar a questão, receberá menos um. E com isso, irá anular uma questão que você acertou com toda certeza. Então se liga, não chuta. Você terá quatro horas para a realização da prova, que ocorrerá no dia 24 de março de 2024. Ainda há três meses para você se aprofundar nos estudos. Na formação de eletrotécnica, temos duas ênfases. A primeira, ênfase 5, manutenção elétrica. Serão 56 vagas imediatas e 392 vagas para cadastro de reserva. A ênfase 11 é para projetos, construção e montagem em elétrica. São 11 vagas imediatas e 77 vagas para cadastro de reserva. No entanto, eu chamo a atenção para a ênfase 5, operação, onde você pode concorrer com o cargo de técnico em eletrotécnica. No entanto, o conhecimento específico vai muito além da área de elétrica. Tem muitas outras áreas envolvidas, mas a quantidade de vagas é surpreendente. São 1.066 vagas imediatas e quase 1.800 vagas para o cadastro de reserva. E antes que alguém me pergunte nos comentários, a garantia de remuneração mínima chega próximo de R$ 5.900. E uma pergunta bastante importante, onde posso trabalhar se a Petrobras tem abrangência nacional? Na região sudeste, as vagas são para os estados de Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. Na região sul, temos Rio Grande do Sul e o estado do Paraná. E na região nordeste, apenas o estado de Pernambuco. E agora eu aproveito para divulgar uma grande oportunidade. 500 questões resolvidas para o concurso da Petrobras. São 300 itens naquele formato. CESP, SEBRASP, onde você vai colocar letra C para certo e letra E para errado. Também 150 questões de outras bancas, mas para concurso da Petrobras. E mais de 50 questões de outros concursos. Tudo isso para que você tenha um repertório e consiga a aprovação. Lembrando que todos os cargos são de nível médio e o objetivo desse curso é na área técnica em eletrotécnica. E o diferencial é que todas essas questões, elas estão agrupadas por itens constantes no edital. E na plataforma Udemy, esse curso irá custar R$ 109,90, preço cheio. No entanto, sabemos que a Udemy fica dando descontos, descontos que ultrapassam 50%. Então, fica ligado. E para adquirir o curso, acessa o link da descrição do vídeo. Não vai lá na plataforma Udemy. Acessa pelo link da descrição e aí o Elétrica Sem Limites fatura. Senão, só Udemy ganha. Vejamos agora algumas dicas da análise da prova anterior da SEBRASP. Na análise, verificamos que a maioria das questões foram teóricas. Questões de nível fácil e nível intermediário. E pouquíssimas questões de cálculo. E os cálculos que apareciam eram cálculos rápidos. E aí você tem que ir direto ao ponto. Por isso, você deve praticar bastante resolvendo questões para ganhar tempo. Lembre-se, a prova da SEBRASP, nesse estilo, assinale certo ou errado, é uma prova, em geral, generalista. O que significa isso? Ela tenta abranger todos os assuntos. Dessa forma, você tem que estudar os conhecimentos técnicos, circuitos, transformadores, motores, eletrônica analógica. Mas não pode esquecer das normas e dos procedimentos de segurança, como a NBR 5410 e a NR10. É certo que cairão questões desse assunto. E, por fim, é algo muito comum nesse tipo de prova, as pegadinhas e cascas de banana. Então, fique muito ligado para não escorregar e perder a questão. E lembre-se, quando você perde a questão, você perde duas, porque uma errada anula uma questão certa. E para que possamos nos aperfeiçoar em provas de concurso, eu deixarei o link na descrição desse vídeo de outros vídeos do canal Elétrica Sem Limites. Por exemplo, erros mais comuns em provas de elétrica e também da matemática. E deixarei o link sobre macetes para concurso de elétrica. Vale muito a pena você assistir esses vídeos. Então, pessoal, vamos continuar estudando. Não perde o foco. E lembre-se, a oportunidade favorece a mente preparada. E pode contar com elétrica sem limites. Um forte abraço e muito sucesso para vocês!